O deserto passou, o sofrimento também O deserto é um caminho que te aproxima de Deus Ninguém sai de um deserto da mesma forma que entrou Por muitas vezes eu não entendi a sua maneira de agir Mas não questionei, pois minha fé me manteve de pé Mas não questionei, pois minha fé me manteve de pé Quando eu caí, tu me levantou Quando eu me perdi, tu me guiou O deserto é escola e tu és meu professor Me ensinando a andar em sua direção O melhor caminho é o que me leva até você Quando eu caí, tu me levantou Quando eu me perdi, tu me guiou O deserto é escola e tu és meu professor Me ensinando a andar em sua direção O melhor caminho é o que me leva até você Uma trajetória de herói Tu construiu para mim Quando eu me senti sozinho Tu estavas cuidando de mim Uma trajetória de herói Tu construiu para mim Quando eu me senti sozinho Tu estavas cuidando de mim Em meio às provas, eu sou o teu Deus Em meio às vitórias, eu sou o teu Deus No momento de angústia Eu ouvi o seu clamor E quando eu caí, tu me levantou Quando eu me perdi, tu me guiou O deserto é escola e tu és meu professor Me ensinando a andar em sua direção O melhor caminho é o que me leva até você Até você Até você O deserto passou Tchau 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 Tchau